Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jair Ribeira. Hoje eu trouxe mais uma game pro canal, eu vou deixar vocês aí com vídeos. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Inimigo no beco de trás. Tomamos a liderança. Você perdeu a liderança, soldado. Fora! Fora! Tchau! O que é isso? Alvo machucado. Controla os disparos. Agência tomou controle. Você perdeu a liderança, soldado. Aviso. Vance. Vance. Ele só me abasteceu. Nenhuma arma de sentinela aposta. Passamos a frente. Enemigo no beco de trás. Perdemos a liderança. Baixa confirmada. Enemigo. 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 Arma de sentinela destruída. Enemigo. Não atirem! Recarregando. 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 Bebemos. Cortando! Preciso de controle. Inimigo, no peco de trás. Inimigo, perto da encruzilhada. Inimigo, perto da encruzilhada. Inimigo, perto da encruzilhada. Inimigo, perto da encruzilhada. Baixa confirmada. Passamos à frente. Baixa confirmada. Estamos a fim de caminho para ir. Temos um Vant a postos. Vant entrando na A.O. Inimigo no beco de trás. Algo marcante. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Pacote de ajuda amigo a caminho. Aviso. Vant sem combustível. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Baixa confirmada. Vant aliado acima. Começando uma redura de radar. Recarregando. Inimigo perto da encruzilhada. Misseu cruzador aliado lançado. Wilson aliado a postos. Começando uma redura. Pacote de ajuda amigo a... Merda! Menos de um minuto. Estamos ganhando esse combate. Segurem eles. Tem uma arma de pequenina a postos. Bande aliado acima. Começando uma redura de radar. Trinta segundos. O tempo acabou. Corram! Inimigo perto da encruzilhada. Pessoal chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Eu vou te dizer pra vocês aí. Quem for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe aí na sua rede social. Comente no nosso vídeo. E a parte de vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Jair Oliveira.